Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom! Hoje nós vamos falar sobre os textos de esfera jornalística e sobre a acentuação. Anteriormente, nós já falamos sobre os textos jornalísticos. Lembram que são aqueles textos que circulam nos jornais, tanto impresso quanto digitais, que são a notícia e a reportagem, por exemplo, certo? Então, nós vamos ver um texto aí ligado à imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Onde será que esses personagens estão? Olha o olhar deles de curiosidade. Onde será que eles estão, gente? Alguém com alguma ideia? Quem será que são esses? Ah, muito bem! São alunos e eles estão com os seus professores, né? E eles estão num lugar. Observem aqui, ó, esse espaço. Onde será que eles estão? Tem quadros de artistas, tem alguns artefatos aqui. Estão vendo aqui desse ladinho? Alguém falou... Eles estão num museu. Para quem será que serve um museu, gente? Para guardar coisa velha? Não está 100% errado. Mas vamos ver para que serve um museu. Eu destaquei para vocês aqui uma informação do texto da Joana Catargo, que foi passada pela museóloga Ana Carolina de Farias. E ela diz que os museus, eles preservam, pesquisam e apresentam para a sociedade, ou seja, para todos nós, registros da história do universo, do planeta, terra, dos seres vivos e do ser humano. Eles estimulam o desejo pelo conhecimento. Então, essa é a explicação da Ana Carolina de Farias, que é a museóloga, né? Vamos ver aí um textinho muito legal sobre a questão dos museus. Então, primeiro vamos identificar algumas partes que compõem esse texto, tá, galera? Lembrando lá, o Fantástico Mundo dos Museus. Esse daqui é o quê? Aham, acertaram o meu título? Mas em se tratando de um texto da esfera jornalística, a gente diz que esse título também recebe o nome de manchete. E lembra, que eu já falei para vocês que o título, ele é muito importante, pois ele é o primeiro contato do leitor com o texto. Então, nesse caso, a manchete, ela precisa ser bem pensada para poder atrair o leitor. Logo abaixo, nós temos o nome Martina Medina. Quem será a Martina Medina? Quem escreveu o texto? Isso. Como se trata de um texto da esfera jornalística, a gente chama a pessoa que escreveu o texto de... Isso mesmo, de repórter. Perfeito. Então, esse texto, vocês vão encontrar lá no material didático de vocês. E ele está organizado no formato um pouquinho diferente do que eu organizei aqui para a gente poder trabalhar, tá? Vocês vão perceber que ele está dividido em duas partes. E está dividido por cores. Nessa primeira parte que nós temos aqui, ele está organizado no formato de questões. Olha só a primeira questão. Como surgiram os museus que conhecemos hoje? Então, ele traz ali algumas palavras em destaque. Observem que a pergunta vem num tamanho diferente das outras letras, do texto aqui. E ela também vem com outra cor. Há, na resposta da pergunta, alguns elementos, alguns trechos que recebem um destaque diferenciado. Então, por exemplo, ali. Como surgiram os museus que conhecemos hoje? Então, nos séculos XV e XVI, ela coloca. E nós temos alguns tipos de museu aí. Museu de arte, museu da história, museu de ciências, né? E embaixo nós temos a informação de que o museu mais visitado é o Museu do Louvre, em Paris. Então, depois fica o convite para que vocês façam a leitura do texto na Integren. Vocês vão ver que tem muita informação interessantíssima para descobrir a respeito dos museus. Vamos continuar? Aqui, ó. Observem que nessa segunda parte que a gente está trabalhando... Desculpa, nessa primeira parte que nós estamos trabalhando ainda, nós temos as questões. Então, ele pergunta. Qual é a origem da palavra museu? Como as peças de um museu são preservadas? Por que às vezes é proibido tocar as peças? E o maior museu do mundo, né? Traz algumas informações complementares aí às perguntas. Quero que vocês observem essa palavrinha aqui, ó. Que eu vou destacar para vocês agora. Museum. Vem da palavra grega, né? Que significa... Significa... Templo das Musas. Então, observem que essa palavra, ela está destacada com uma fonte diferente. É uma fonte que a gente chama itálica. Por que será que essa palavra, ela sofre essa variação aí na fonte, né? A fonte é diferente das demais. Ela está diferente justamente porque ela é uma palavra, como explica aqui, ó, do grego. Então, ela é uma palavra estrangeira. Então, nós usamos, quando se trata de uma palavra estrangeira e nós queremos destacar, ela é em itálica, certo? Agora, vamos para a segunda parte do nosso texto. Nessa segunda parte, nós temos aí um texto com uma coloração diferente. E ele traz museus mais antigos do mundo e do Brasil. Observem que nós temos um título bem destacado lá no início do nosso texto jornalístico. Esse é o título principal. Esses que estão aqui, ó, do mundo e Brasil, a gente chama do quê? A gente tem aqui que eles são subtítulos, certo? Subtítulos. Outra informação que nós encontramos aqui nesse trecho, né, da segunda parte aí da linha do tempo, é essa informação aqui embaixo, ó. Que é o quê, será? Quem é que lembra? É a fonte, né? Ou seja, é o suporte em que esse texto foi publicado. Lembram do Joca? Nós já falamos sobre esse suporte anteriormente. Que suporte é esse? Muito bem, é um jornal, né? Então, o nosso suporte, o suporte de divulgação desse texto, inicialmente, era o jornal. Então, quando ele foi publicado, ele foi publicado no jornal, no jornal Joca. Que nós, inclusive, já vimos alguns outros textos desse jornal, certo? Pessoal, vou chamar a atenção de vocês agora para o título novamente. Tem uma palavrinha que eu quero destacar aí, que é o fantástico. Observem que essa palavra, ela leva um acento, né? Um acento agudo. Como é que eu faço para separar essa palavra em sílabas? Isso, fã. Muito bem. Ótimo. E a última? Isso mesmo. Fantástico. Observem que eu tenho quatro sílabas, certo? E eu tenho um acento na... Essa é a última, penúltima, antepenúltima. Perceberam que o acento está ali na antepenúltima? E que esse acento dá uma força, né? A gente chama de sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Porque eu falo fantástico. Percebam que o som fica mais forte no tás, né? Justamente por conta do acento agudo. Muito bem. Eu tenho um nome que eu dou quando eu tenho uma sílaba em que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Quem é que lembra como eu chamo isso? Pro... Isso, propa... Muito bem. Nós temos aí que é a proparoxítona, né? Então, na antepenúltima sílaba, proparoxítona. E agora, um lembrete super importante. Não esqueçam. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, certo? Então, a gente percebe que, se eu pegar outras palavras que tenham essa divisão silábica, onde a sílaba tônica fique na antepenúltima sílaba, eu vou ter uma proparoxítona. E elas serão sempre acentuadas. Olha esse trechinho agora. O museu mais visitado do mundo é o Louvre, em Paris, na França, em 2017. O local recebeu cerca de 8 milhões de pessoas. Ele também é o maior palácio do mundo já transformado em museu. Falei pra vocês que ia ter muita informação legal nesse texto? Olha a palavrinha que eu vou destacar ali. Palácio. Perfeito. Vamos separar palácio em sílabas. Lembrando ali, ó, que palácio também tem acento. Vamos ver como é que fica? Ok. Ok. E agora? Ok. Muito bem. Palácio. Nós temos três sílabas aí, né? Lembrando que eu vou começar a contar a partir daqui. Então, última. Penúltima. Observem que agora a sílaba tônica, ela está na penúltima sílaba. Perceberam ali, ó? Palácio. Quando ela está na antepenúltima, a gente chama de proparoxítona. Quando ela está na penúltima, a gente chama de? Exatamente. Paroxítona. Muito bem. E lembrando que as paroxítonas, elas podem ser acentuadas ou não. A única que vai levar acento sempre, 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 vai ser a proparoxítona. Mas nesse caso, nós temos uma paroxítona acentuada e essa paroxítona termina em ditongo crescente. Olha aqui o ditongo. Lembrando que o ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ó, aqui fica mais fácil. Duas vogais na mesma sílaba. Isso é ditongo. E ditongo crescente por quê? Porque eu tenho uma semivogal antes da vogal. O som vai aumentando. Lembrando que crescente é algo que está crescendo, subindo, né? Muito bem. E aí, eu quero que vocês observem de novo, nesse mesmo trecho, uma outra palavrinha que eu vou destacar para vocês agora. Olha lá. O já. O já, ele também tem acento. Muito bem. Só que, olha só o que que acontece. Ele tem somente uma sílaba. Olha só. Uma sílaba só. Ai, ai, ai. E agora, onde que está a tônica? Isso mesmo. A tônica está no já, nessa única sílaba. Então, nós temos uma sílaba tônica aí. Como eu só tenho uma sílaba, eu vou dizer que ela é monossílaba. Então, mono quer dizer uma. E sílaba é sílaba. Então, uma sílaba. Ok? Tranquilinho. Então, nós temos monossílabos terminados em A, que é o caso aqui do já, o E e o. E eles podem ou não ter o S, né? Aqui, nesse caso, nós não temos. Só temos a terminação na vogal A. Tranquilo? Esse trechinho aqui, eu tirei de uma atividade que tem aí no material didático de vocês também. E a atividade relacionada aos museus. Então, após a retirada do trecho entre vírgulas, o sentido não foi alterado, pois era uma informação acessória. Foi alterado, pois era uma informação imprescindível para o entendimento do texto. Bom, vamos lá. Vou destacar para vocês a palavra após. E agora, nós precisamos separá-la em sílaba. Como que ficaria? Isso. A, após. Observem que eu tenho duas sílabas agora, né? E observem que o acento, o agudo, ele está aqui na última sílaba, né? Então, a sílaba tônica é o pós. Vamos marcar ali. E como eu tenho na última? Então, lembrando, se é na penúltima, eu chamo paroxítona. Se é na antepenúltima, eu chamo proparoxítona. E se é na última, eu chamo de oxítona. Muito bem. E lembrando que nós temos também a questão da oxítona ser terminada em A, E ou O, seguidas ou não de S, que é o caso, né? Termina em O seguido de S, certo? Muito bem, galera. Nós vamos terminando a nossa aula aqui, mas não esqueçam de que vocês precisam realizar as atividades que constam lá na descrição, tá? E também fica aí a dica pra vocês fazerem a leitura completa, na íntegra, do texto que fala sobre o museu, né? O texto jornalístico. Tenho certeza que vocês vão adorar, porque tem muita informação interessante, certo? Então, galera, beijo pra vocês, um forte abraço e fiquem bem, nos vemos na próxima aula. Tchau! E aí E aí E aí